Música Silenciar o mundo para escutar o chamado de Deus Foi assim que o Marcos Vinícius conseguiu entender a voz que gentilmente mostrava a ele o caminho que deveria percorrer Foi necessário uma meditação interior, uma reflexão Porque a gente sente esse chamado, mas o chamado é diferente para cada um E quando eu conversava com alguns sacerdotes sobre isso, era bem particular esse meu Então eu precisava compreender o meu próprio chamado e dizer meu sim com a minha própria voz Em preparação para o Domingo do Bom Pastor celebrado, no próximo dia 25 de abril A Arquidiocese de Belo Horizonte tem promovido momentos de oração dedicados às vocações E busca despertar nos jovens a escuta sensível ao chamado sacerdotal Sobretudo a cada jovem é importante a escuta O exercício da escuta, o cultivo da escuta Porque Deus vai falando na delicadeza e na sua ternura Através de uma criança, de um idoso Através da natureza, através dos acontecimentos até aqueles ruins e difíceis Então aí o convite é a escuta e a abertura à graça de Deus Que vai nos mostrando com um olhar mais profundo aquilo que Deus quer de cada um de nós Três dias de oração e reflexão No convívio em Maús, o primeiro dia da virada vocacional Foi marcado pela apresentação da primeira imagem de São José Recebida pelo seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus A 98 anos O momento foi dedicado ao exemplo de fé e devoção do santo Padroeiro da Igreja Universal São José tem muito a dizer a todos nós como igreja E especialmente aos jovens que estão querendo discernir Qual o rumo à direção da sua vida São José certamente tinha um caminho E ele permitiu que o sonho de Deus tocasse o seu coração E a partir daí ele deu outro rumo na vida Abrindo-se para acolher Jesus Também Maria E assim colocar todo o amor de Deus à disposição da humanidade Exemplo que inspira e guia os passos de Luiz Carlos Que busca na entrega percorrer um caminho de doação e acolhimento Aos que mais necessitam Deus olhou com misericórdia para o coração de São José Porque viu que ele era capaz de dar aquilo que Deus esperava dele Então se Deus olhou para o coração de José Que é um pobre homem, simples, carpinteiro Era capaz de cuidar do seu filho De dar a proteção à sua família Deus ainda mais olha para nós Que somos também falhos e miseráveis E que requer de nós Sabe que nós somos capazes de dar esse fruto que ele quer Então a tentativa de olhar para São José E ver que Deus fez maravilhas na vida deste homem Ele também pode fazer maravilhas através da minha vocação E do meu sim diário Em razão da pandemia e seguindo os protocolos de segurança Exigidos pelas autoridades de saúde Os eventos contam com o número reduzido de participantes presencialmente A boa notícia é que as celebrações podem ser acompanhadas de forma remota Cada um em sua casa pode acompanhar e estar em comunhão conosco Pelos meios de comunicação, Facebook, também pela TV Horizonte, Rádio América Os meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte E aí